Sejam muito bem-vindos à sua melhor e maior oportunidade. Eu duvido que você vai encontrar loja mais acessível que essa de fabricação aqui na região da 44. R$10,00 esse cropped aqui. Como divulgador, eu vou dizer agora pra vocês que eu estou chocada. Qualquer cropped de lese. Lese é muito caro, gente, mas aqui é R$10,00. Polly, isso não existe. Existe e eu estou provando pra vocês. É uma loja que eu trabalho aí há quase uns 4 anos que eu conheço já a Deluxe aqui no mercado. Eu estou chocada, Rose. Não é? Mas isso aí conta, né? Aqui hoje só tem coisa em conta, gente. Eu nunca vi mais barato. Gente, de verdade, eu nunca vi algo mais barato do que eu estou anunciando agora pra vocês. E o que você vai ficar chocada é com a qualidade que vai chegar aí do outro lado. Gente, é lindo demais. Vocês só vão ter a noção quando chegar aí com vocês. Eu duvido que você vai encontrar um vestido lindo como esse aqui, gente, com essa qualidade, com esse acabamento, por apenas R$35,00. Meu Deus do céu, gente! Gente, eu acho assim, eu me coloco no lugar aí da minha amiga sacoleira, os lojistas de todo o Brasil, que tá conhecendo essa loja, uma verdadeira loucura. Olha por dentro dessa peça, gente, o acabamento é impecável. Olha isso aqui, que coisa linda! R$35,00. R$35,00. Forrado. Perfeito. Eu vou mostrar conjuntos agora pra vocês. De R$40,00 e R$45,00, vocês vão ficar assim em choque. Vestido de R$20,00, gente, aqui tem vestido de R$20,00. Vestidos aqui de R$35,00 são esses vestidos longos, que é a sua melhor e maior oportunidade, lojista. Dá uma olhada nisso aqui, gente. A Deluxe fica em Goiânia e Goiás, região da R$44,00. Shopping Centro-Oeste. Qual que é o número da sua loja, Rose? R$195,00 e R$196,00. Gente, eu não tenho dúvidas que você vai ficar extremamente feliz. Dá uma olhada nesse aqui. Rose, só segura esse aqui pra mim, que eu vou pegar esse aqui pra eles verem. Olha que coisa mais rica por apenas... Esse R$45,00, um manga longa. Gente, manga longa por R$45,00, isso aqui é vestido de R$75,00, gente. E ele veste até um R$48,00, um tamanho R$48,00. Ó, isso aqui é muito importante falar pra vocês. Esse que ela tá usando é um vestido todo de lese. A Rose tá gravidinha. Olha que linda, gente. Rose, quanto sai um vestido de lese aqui na sua loja? Sai por R$75,00 apenas, gente. Apenas, porque lese, gente, é um tecido nobre. É um tecido mais caro no mercado. Então você realmente está tendo aí uma grande oportunidade. Esses aqui, Rose? Esse sai por R$35,00 apenas. E olha que casas estão com mais linda que a outra. Esse aqui já veste um tamanho maior, né, Rose? Veste, já veste até um R$44,00 esse modelo. Até um R$44,00. Esse aqui, Rose? Esse tá de R$25,00 apenas. Meu Deus do céu, gente. Olha que gracinha. Gente, tem muito vestido de R$20,00, de R$25,00. Dá pra fazer aquela compra mesmo pra ganhar dinheiro. Eu fico pensando assim, né, gente? Vocês que estão aí do outro lado, vocês estão em busca de oportunidade. Olha esse aqui. É um midizinho. Tá apenas R$20,00 esse modelinho. Esse aqui, R$20,00? R$20,00. Gente, não é possível, gente. Aliás, né? É possível. Olha que lindo, gente. R$20,00 apenas. Meu Deus do céu. Esse também. Eu fico assim, gente. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Eu só tenho que realmente mostrar essa verdade que eu trago no vídeo. Que é essa reação de pensar. Meu Deus, que loucura, né? Vem aqui que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui me chamou muita atenção, gente. Sabe o que é isso aqui? Conjuntos por apenas 45 esses? 45 esse com a perna, com a calça longa. E esse aqui 40, que ela é uma meia perna, né? Ah, ela é uma midi, uma ponta cor, exatamente. Mas esse aqui, ele veste até um 48. Aí esse aqui, ele já vai vestir até um 44, 42, 44. Gente, pra comprar aqui é muito fácil. Vocês enviam para todo o Brasil. Todo o Brasil. Quantas peças é o atacado? 10 peças apenas, gente. Ou 300 reais. Ou 300 reais, que é fácil demais comprar. Conjuntinhos curtinhos vocês vão encontrar também. Ou seja, lojista é a sua melhor e maior oportunidade. Eu tenho aqui um mix muito completo. Dá pra vocês verem ali em cima. Cheguei aqui, a Rose falou, Polly, é realmente pra fazer a diferença a minha loja aqui com vocês. Eu tô com preço realmente aí diferenciado. Só que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o que eu encontrei até por 10, por 20 reais. E olha aqui, 10 reais toda peça. 20 reais o conjunto, gente. É surreal, gente. Muitos conjuntinhos de 20 reais. Esses aqui de lese é quanto? 65 reais apenas. Mais barato, gente. Porque lese, aonde vocês verem lese, né? Lese geralmente é mais caro e é nobre e é lindo. Olha esse aqui, que lindinho. 20 reais apenas, gente. É isso aí, gente. É uma loja realmente imbatível aí pra vocês de oportunidade. Polly, como que eu faço pra comprar? Porque eu já quero correr. Calma, amiga. Vou fazer um link de WhatsApp pra vocês. Vou deixar no primeiro comentário na descrição do vídeo. Capricha no like pra amiga de cá. Já assina aqui, ó. Coloca as notificações pra você receber conteúdos em primeira mão. Outra coisa, já se inscreva também no canal. Vai acompanhar eles lá no Instagram. Vai acompanhar a Polly também pra você pegar tudo em primeira mão. É a sua melhor e maior oportunidade. Eu acabei de provar pra vocês. Rose, foi um prazer. Igualmente. Estar aqui com você. Muita prosperidade. Quando o bebê vim, quando a gente engravida, é só prosperidade na vida da gente. Isso aqui é só bênção, tá? Só bênção. Gente, muito obrigada. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.